Olá pessoal, o Instituto do Câncer do Ceará está com inscrições abertas para o programa de residência multiprofissional e para a formação da primeira turma de residência uniprofissional. Ao todo, são 26 vagas voltadas para profissionais graduados em mais de 9 cursos. Podem se inscrever as pessoas formadas em enfermagem, farmácia, serviço social e odontologia. Também há vagas para psicólogos, nutricionistas e fisioterapeutas. Para se inscrever, é preciso acessar o site dos programas até dia 10 de outubro. A taxa de inscrição é de R$ 300. Mais informações sobre o processo seletivo, você pode encontrar acessando o link da matéria completa que está na editoria Papo Carreira no site do Diário do Nordeste. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho